Nintendoban Eu vou fazer filmagens externas ou com bastante pessoas Mas o meu maior problema é a minha família Assim que não tem como parar a vida dentro de casa Para fazer uma filmagem Eu não possuo estúdio Eu filmo como vocês podem ver na sala Então após muita pesquisa e mais meu amigo me ajudando Eu acabei decidindo em pegar o microfone de lapela Eu queria muito aquele da Sony sem fio Mas ele é profissional e o valor é bem alto Então eu acabei pegando um Sony com fio Talvez vocês já não vejam eu usando ele tão rápido Pelo menos nessa distância Porque eu sei que o fio é bem curto Mas eu vou comprar uma extensão, um alongador E daí sim eu vou poder usar pelo menos na câmera No computador eu não sei se vai dar certo Eu vou ter que testar Mas se eu conseguir usar na câmera e no computador vai ficar ótimo O ideal seria eu sempre filmar no gravador ou até na câmera Mesmo usando o computador Só que se eu for sincronizar áudios Gravar o áudio separado Como eu faço vídeos quase diários Para mim vai ficar meio complicado Então deixa eu abrir aqui sem... Comprei no Mercado Livre, tá? Comprei, se eu não me engano, acho que na terça-feira Chegou bem rápido, tá? Vocês devem estar vendo esse vídeo alguns dias depois de eu ter recebido Porque eu já tenho, né? Digamos assim, os vídeos que eu vou fazer assim para o canal Então acredito que isso aqui seja talvez uma etiqueta, né? O recibo Deixa eu pôr aqui do lado E deixa eu mostrar agora para vocês Só um pouquinho Deixa eu só fazer uma pausa aqui no vídeo, tá? Que eu esqueci de arrebatar a lenta Então eu não consigo me enxergar Então como vocês podem ver Esse aqui é o microfone Sony de lapela Ele não é de uso profissional, né? Até mesmo pelo preço não teria como Eu pesquisei bastante, achei fantástico Vocês vão achar outros microfones bem mais baratos Só que eu prefiro investir um pouquinho mais E ter um produto que vai me dar uma qualidade satisfatória Ele é estéreo Então a captação está aqui dos dois lados O modelo dele é ECM CS3, tá? Comprei pelo Mercado Livre Ele poderia ser preto, né? O que seria muito bom para você deixar camuflado Ele pode ser feito em tomadas externas Mas o ideal é para que você trabalhe internamente Então para quem faz filmagens dentro de casa Como eu, acredito que vai ser perfeito O defeito dele vai ser o fio Que tem acho que um metro, um metro e dez Ele é bem curto Que nem agora eu poderia estar usando o fone Porque eu estou muito próximo da câmera Mas quando eu sento na cadeira E fico ali uns dois metros de distância Ainda mais se você for fazer o fio passar por dentro da roupa Sair pela camiseta por baixo Por baixo da mesa Então vai ter que ser um pouquinho maior Mas nada que uma extensão não resolva Então deixa eu fazer mais uma pausa aqui E vamos abrir e mostrar ele aberto Comecei a abrir aqui, né? O problema é o foco, né? Eu estou usando o foco automático Então vem aqui um manual, tá? Que acredito que seja a maior parte em chinês Que eu não vou entender nada Mas um manual aqui totalmente em chinês Se bem que é bem tranquilo, tá? Deixa eu tirar aqui o produto da embalagem Então como eu falei pra vocês, né? O fio é extremamente curto Tá? Mas eu quero um produto assim de qualidade, né? Pelo preço que eu peguei Eu acredito que vai ser extremamente satisfatório Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele vem então com a borboletinha Pra você prender na roupa Ele vem com a parte estéreo, tá? Então a captação é aqui dos dois lados Poderia ser preto, né? Seria muito bom Ele não usa baterias, né? O que de certa forma é uma comodidade Mas também você não tem ganho, né? Você... Ele capta o som e pronto Não tem perigo de você esquecer de ligar Mas também você não tem nenhum aumento de qualidade O fio dele então vai ser bem curto Pra eu poder usar em todas as minhas gravações, né? Eu já sei que eu preciso de uma extensão Cuidado com... Se você for comprar um microfone Porque você tem que ver isso Se o teu microfone tiver três plugs Se você conectar numa câmera DSLR Como eu estou fazendo, uma Canon Você pode estragar a câmera Porque ela vai aceitar ou um pininho, né? Ou seja, uma marca ou duas Daí a terceira seria o aterramento, tá? Então fones de ouvido com microfone Que vem no seu celular Pra câmera não funciona Já no computador e no celular você consegue usar Eu vou tentar usar ele no computador também Eu sei que pra poder usar no celular Pra você gravar o próprio áudio Isso é top Ou num gravador, né? Só que o problema é que depois você tem que Sincronizar o áudio com o teu vídeo Daí começa a me dar muito trabalho Eu não tenho tempo para isso Então, não vou fazer aqui falando, né? Usando aqui, ó Como pode ver o fio realmente É o fio, acho que é um metro, metro e dez Não vou usar aqui mostrando, né? Na filmagem Porque eu precisaria da extensão Pra mostrar de longe, né? E vocês verem a diferença do som Mas um outro dia eu faço Vocês vão perceber nos vídeos, né? E algum outro dia eu mostro, então Esse microfone aqui De lapela da Sony, tá? Mostrando a diferença que dá do áudio da câmera Para o áudio dele Então foi um vídeo rápido, tá? Obrigadão Eu estou investindo no canal Falta investir em iluminação Que é o que está mais faltando agora Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? E vai melhorar em muita qualidade do canal pra vocês Quem acompanha desde o início Lembra como é que era, né? Já não tem mais nem comparação Então um abração a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau